Acidente com morte e um extenso congestionamento na manhã de hoje na P15 em Olinda. Uma mulher morreu. ...em cima da entrada do bairro de Ouro Preto em Olinda. A batida foi entre este ônibus BRT da linha TI Pelópidas PCR Parador e esta motocicleta. O acidente foi em um trecho que é exclusivo para ônibus. O sindicato dos rodoviários disse que o motociclista invadiu a faixa de ônibus. Segundo a informação do próprio condutor do veículo, do motorista, foi uma manobra em um local proibido que ocasionou esse acidente. Ele falou que foi uma coisa muito imediata, não tinha como ele tentar livrar, até porque aqui também é uma faixa onde outros ônibus circulam em via dupla. Então não tinha condições dele tentar sequer livrar. O motociclista ficou ferido e foi levado para a UPA de Igarassu. A passageira Bruna Ferreira Multiterno, de 28 anos, morreu no local do acidente. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local, mas não gravou entrevista. O trânsito no viaduto foi alterado por conta do acidente. Em nota, a Conorte, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e a morte da vítima e disse que está à disposição para os esclarecimentos necessários. E aí